Desbendando mitos. Amanda vai falar pra caramba hoje. Hoje eu vou ficar quietinha. Olha isso. Eu falo muito, aí a live vai pra duas horas. Galera, quem treinou aí hoje? Quem treinou aí hoje? Bom, o intuito dessa live de hoje é ajudar vocês com alguns mitos, algumas crenças que as pessoas têm. E isso, um detalhe que prejudica muito o resultado de vocês. Eu aposto que vamos falar aqui algumas coisas que vocês não saibam e que com certeza tá atrasando demais a evolução de vocês. Tá? Primeira dúvida. Sempre mandam na nossa caixinha isso, tá? De verdade, sempre mandam. Fazer abdominal pra perder barriga. Quem acha que perder barriga, sabe aquela barriguinha pochetezinha que incomoda pra caramba todo mundo? Acho que a região que mais incomoda é o abdômen. É a que mais aparenta, né? Que você treina ou não. Quem acha que é abdominal? Que seca? O que vocês acham? O que vocês acham? Conta aí pra gente. O que vocês acham que seca essa gordurinha? Conta pra gente. A maioria das pessoas acham que é fazendo abdômen, tá? Mas não é. Não é. É mito. Não é fazendo abdômen que você vai conquistar aquela barriguinha bonitinha, tá? É na alimentação. O que que acontece, gente? A musculatura da barriga, né? O assoalho pélvico, ela fica lá dentro, certo? Ela fica bem numa região mais profunda. E se você não fizer dieta, não vai aparecer. Você pode fazer... Você pode ter um abdômen trincadaço lá por baixo daquela capinha de gordura. Mas enquanto tiver aquela capa, uma capa mesmo, na frente, ele não vai aparecer. É como se fosse assim, você tem um Porsche, vai? Você tem uma Ferrari, tá? E você tem uma capa por cima que ninguém consegue ver qual carro é. Entendeu? É mais ou menos isso. Tá? Então, o que que acontece? Essa capinha que tem em frente ao abdômen, né? Que ela cobre o assoalho pélvico, ela não deixa o seu abdômen ficar aparente. Exatamente. Certo? Não deixa a sua barriga ficar com aquela aparência que você tanto deseja. Então, o primeiro mito que a galera acha que abdominal que vai definir o abdômen não é. O que vai definir o abdômen é uma dieta, né? Pra cutting, uma dieta onde você seca essa capinha de gordura que existe em frente ao assoalho pélvico. E aí sim, a sua pelinha fica fina e começa a aparecer aquelas definições. Aí que a gente sempre pergunta pros nossos pacientes qual abdômen ele gostaria de ter? A pessoa gostaria de ter. Qual a pessoa gosta mais, né? Acha mais bonito. Muitas pessoas acham bonito aquela negativa com os dois risquinhos do lado, sabe? E muitas pessoas, mulheres, né? Gostam de um abdômen trincadão com gominho e tudo bem pra fora. Como que diferencia isso? O abdômen que ele é negativo ele só tem aqueles dois risquinhos do lado lindo, lindo, lindo é muito mais fácil. Isso é o mais fácil de fazer. É o mais fácil de todos, tá? E por incrível que pareça é a preferência de muitas mulheres. É, e esse querendo ou não não precisa fazer abdominal, tá? Muito pouco. Porque a partir do momento que você já treina né? Você vai fazer um agachamento você contrai. Você vai fazer perna, você contrai. Tudo você for fazer na academia você tem que contrair o abdômen, tá? Agora, se você quer um abdômen da Graciane Barbosa Sabe aquele abdômen bem marcado que você olha e vê o tanquinho e vê os tijolos? Aí sim você tem que treinar abdômen com carga. Isso. Tem que treinar com carga. A gente sempre fala que quando o paciente chega gordinho no consultório é perda de tempo treinar abdômen. Sim. Cara, vai fazer outra coisa. É perda de tempo. Sabe por que que é perda de tempo quando uma pessoa que tá um pouco acima do peso ficar perdendo tempo com o abdômen porque não é isso que vai ele não vai ter um resultado rápido treinando o abdômen. Tem outras coisas primeiro para ele fazer tá? Principalmente para reduzir a porcentagem de gordura aí sim quando reduzir a gente começa a treinar o abdômen caso queira ficar com o abdômen com o gominho tá? Aqueles tijolos. Se não somente no treino como a Liz disse no agachamento ou fazendo qualquer movimento no treino ele já vai contrair o abdômen e já vai dar aquele aspecto de barriga negativa sim certo? Sim. Até em todos os exercícios você tem que contrair você não pode deixar ele solto sim porque senão você vai ficar com a sua cintura grossa essa é verdade tá? E também vai acabar pegando lombar vai acabar pegando outras partes você não vai estar concentrado direito aí a barriga vai estar estufada e acaba pegando onde não tem que pegar tá? Então o primeiro mito que a gente tem que deixar aí é abdominais você tem que focar em abdominais quando você quer um um abdômen mais marcado tá? Se você não quer um abdômen marcadão só esse movimento que você faz de contração durante os exercícios você já vai conseguir um abdômen bacana um abdômen negativo com risquinho do lado lindo tá? E pra aparecer esse aspecto de barriga negativa é a dieta é na cozinha e água não tem como reduzir não tem como aparecer a barriga negativa os risquinhos o gominho se não houver uma redução considerável da porcentagem de gordura na região abdominal tá? Então a primeira top 1 é dieta não é 1300 400 abdominais por semana tá? É mais fácil do que vocês imaginam Verdade Tem alguma pergunta? Existe um período de tempo? Um período de tempo pra quê? Pros abdominais? Bom se for pros abdominais a gente gosta de iniciar com os abdominais quando a pessoa já está com uma porcentagem de gordura um pouco mais baixa tá Ana? Por exemplo a pessoa chegou uns 16% 15% e ela tem intenção de ficar com o gominho mesmo tá? Aquele gominho bem marcado e se ela tem a intenção de ficar a gente começa a incluir os abdominais Sim mas já vai tem que estar com a gordura baixa se chegar vamos supor uma pessoa com 28% de gordura sim 30% 40% 45% de gordura gente não tem necessidade porque até chegar o gominho tem uma capa de gordura desse tamanho aqui pra gente derreter sim entende? então tem muito exercício melhores pra gente aproveitar tá? que queima muito mais entendeu? que vai ativar né? todas as vias metabólicas e vai dar aquele efeito hipócrite que quando você não está fazendo exercício você está oxidando gordura tem outras coisas pra você fazer nos exercícios sem ser ficar perdendo tempo com abdominais tá? quem está com gordura um pouco mais elevado existe vários vários existe vários exercícios que não acho necessário logo de início né Amanda? sim até mesmo eu estou até passando pra outra coisa exercícios pra mulher né? pra mulher vejo muita mulher malhando peito a maioria ninguém quer treinar ninguém quer ficar com com peito de homem quadradinho o que eu mais vejo na academia é mulher treino no peito e eu acho desnecessário não precisa disso a gente falou até isso na outra live né? de ganho de massa que a mulher treina peito ou ela tem algum problema postural para ser corrigido ou problema ósseo que precisa utilizar o peito para alguma coisa na articulação ou não treina peito porque nenhuma mulher quer ter peito quadrado certo? não precisa não precisa treina ombro treina costas você treinando costas você fica com a cintura automaticamente mais fina né? é como se fosse uma ampulheta pensa você vai abrir sua dorsal e automaticamente a sua cintura vai ficar mais fina entendeu? então desnecessário treinar peito abdominal lateral a gente vai falar disso né Amanda? vamos falar disso também por isso que eu não posso falar Amanda eu já vou falando aí acontece muito isso né? do pessoal achar que é abdominal que vai perder barriga e na verdade não é é a dieta e a hidratação óbvio dieta em primeiro lugar a água a gente fala pelo fato de reter líquido às vezes você retém um pouquinho na barriga e fica aquele aspecto embaçadinho mas a água é o de menos tá? o que esconde mesmo a barriga negativa a barriga definida é a porcentagem de gordura que tá alta agora tempo quanto tempo eu consigo reduzir essa pochete né? vai depender do quanto cada um quer realmente a região do abdômen é um pouquinho mais chatinha ela é ela é chata você tem que ter um pouquinho mais de paciência porque a maioria das pessoas estocam mais no abdômen é muito difícil uma pessoa que não estoca no abdômen muito tá? a maioria estoca mais no abdômen a maioria das mulheres ou no glúteo também e na pena mas a maioria é no abdômen no abdômen e ela é um pouquinho chatinha mesmo o abdômen negativo ele é um pouquinho chatinho mesmo pra aparecer então se ficar fazendo aquele ah só um pedacinho ah só um docinho realmente ele vai demorar mais sim tá? ah uma inclusãozinha ali uma inclusãozinha aqui realmente ele demora um pouco mais pra chegar tá? é porque nessa fase é mais chatinha essa fase de que você chega no no abdômen definido você tem que ter um pouquinho mais de concentração no que você tá fazendo suplementos para iniciantes creatina? depende 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 do quanto você treina qual a intensidade você coloca no treino você treina forte um não não passaria uma creatina para um gordinho vamos supor a não ser que ele treinasse forte né e mesmo assim eu ia reduzir o percentual de gordura dele tem mais perguntas? eu já entendi o recado bom agora vocês entenderam que não é se matando nos abdominais que vocês vão conseguir uma barriga chapada tá? esse aqui ó quanto menos comer mais emagreço a gente recebe muito isso também meninas tem que passar fome meninas eu tenho que comer menos pra emagrecer não eu acho que 99% acha que tem que tirar né tudo da dieta pra secar tem que tirar carbo tem que tirar o jantar tem que tirar tudo tem que reduzir drasticamente a minha alimentação eu tenho que passar mal pra pro meu corpo secar a maioria das pessoas vamos supor comem pra caramba e depois pega vou comer só agora tô dieta tá tô dieta agora só vou comer uma maçã uma folhinha de alface e um pedacinho assim de carne de frango gente é a pior merda que a pessoa pode fazer tá o que o nosso organismo entende tá opa ele não tá acostumado com isso né opa peraí eu vou morrer é como se fosse isso eu vou morrer o que eu vou fazer eu vou segurar aí a pessoa nem emagrece nem nada ou quando emagrece perde água perde massa muscular tá às vezes perde massa muscular né e a gordura tá aqui ainda então dá elas por elas eu acho que algumas pessoas já devem ter passado por essa situação aqui na live de nossa mas eu emagreci 10 quilos e eu ainda continuo flácida eu ainda tenho celulite a minha perna ainda tá mole por quê? porque você perdeu o músculo você perdeu água você não perdeu gordura tá porque você restringe o demais aí você restringe o seu organismo começa a ofertar massa muscular pra você ficar viva tá ela vai vai degradando a massa muscular é como se fosse um bicho arrancando sua massa muscular como se fosse isso tá arrancando mesmo degradando e o que que acontece depois quanto menos massa muscular você tem mas o seu metabolismo fica lento tá ele não trabalha mais direito então se a massa for embora o seu metabolismo vai pro saco aí o que que acontece que aí todo mundo fala ah entrei em não emagreço nem engordo no platô o platô né acontece o platô é é um efeito que o corpo tem como mecanismo de defesa tá ele vai deixar você em platô até você sair dessa adaptação termogênese então comer vai fazer você emagrecer e não ficar sem comer eu falo muito isso as pessoas engordam muito mais por ficar sem comer do que comendo por ficar em jejum do que comendo tá o corpo precisa trabalhar gente vocês não tem noção de verdade quando a gente viaja vai atender outro lugar e tal a gente tem que ficar muito em hotel você não tem noção do nosso café da manhã quando a gente não a gente tira né Amanda essa refeição livre do café da manhã do café da manhã a gente come muito mas muito de verdade os gordinhos fica assim pra gente gente não é possível é pra onde isso e a gente come muito porque o metabolismo tá totalmente acelerado e quanto mais massa muscular você tem mais fome você sente quando a Amanda tinha passado quatro hambúrgues semana retrasada passada todo mundo falou assim não é possível que eles comeu quatro gente eu comi sim comi e comeria mais até entende mandou quatro só comi quatro porque eu sinto fome pra isso eu tenho massa muscular pra comer isso entendeu as vezes uma pessoa que tem um excesso de gordura maior do que o meu não consegue comer nem meio direito principalmente proteína come isso daqui de proteína não consegue comer come mais carboidrato é muito pão muito biscoito muita besteira esfirra come muita besteira na rua entende e quando vai comer uma proteína não aguenta come uma almôndega e pertença da ações não consegue comer mais bota um gordinho num bota um gordinho numa churrascaria não consegue comer muito não vai comer muito não consegue de verdade tá então isso é mito quanto menos eu como mais eu emagreço errado você tem que comer certo nas horas certas come certo nas horas certas certo você não tem que parar de comer você tem que comer certo e não ficar comendo besteira o tempo inteiro hoje a gente até tava falando isso pra paciente olha não é deixando de comer que você vai emagrecer né o problema não é comer um cachorro quente de vez em quando mas o problema é que todo mundo quer comer besteira o tempo inteiro quer comer cachorro quente todo dia aí depois do cachorro quente passa pro Doritos o Doritos passa pro vai embolando pra lasanha congelada e ninguém tá nem aí repara o carrinho de supermercado das pessoas só tem besteira biscoito maisena biscoito creme crack margarina só tem óleo vegetal demais de monte açúcar aquela saca de açúcar Jesus amado essa mulher deve tá diabética gente pelo amor de Deus então é muita besteira alimentação da galera é muito pobre em nutriente entendeu por isso que fica assim ai tô com fome claro você só ingere caloria vazia o tempo inteiro você não nutre seu corpo aí cai cabelo a pele fica uma merda a unha a unha fica fraca o intestino piorou disposição zero não tem disposição pra acordar cedo de manhã não tem disposição pra trabalhar e assim vai inúmeras coisas que a alimentação a má alimentação causa né então precisa comer certo nas horas certas pra emagrecer e não tirar não precisa tirar arroz branco nossa o pessoal tem um preconceito de arroz branco de pão gente não precisa nossa já tem uns 3 anos que eu como pão no meu café da manhã tem uns 3 cara eu como eu como pão no café da manhã todo dia é dia de pena é dia de braço todo dia e não é isso que vai me engordar eu também não amo mão no meu pão eu gosto eu tenho que sentir prazer né prazer no que eu tô comendo né não tem que ser uma coisa ruim tem que ser frango sacrificante frango sem tempero isso aí é uma crença isso aí tem que comer só alface ai tem que comer ruim porque eu tô de dieta isso não tem nada a ver a gente já falou sobre isso dieta é tudo que você come ao longo do dia todo mundo tem uma dieta né mas tem uns que é só Doritos outro é só lasanha da sadia congelada e outros comendo um pouco mais clean mais limpo né alimentos bons que vai fazer do bem né pro corpo e pra mente agora vamos pro terceiro e muito polêmico tá eu acredito que vocês não saibam desse água com gás dá celulite refrigerante zero dá celulite e água com gás o pessoal tem muita crença né puta merda pessoal água com gás não dá celulite tá pode tomar tranquilamente o refrigerante zero não dá celulite ambos não tem caloria tá o que engorda são as calorias tá a celulite até falamos isso essa semana no story né que teve uma pergunta são a gordura o que que acontece gente a gordura ela entra numa célula tá não fica no corpo assim de qualquer lugar não ela entra numa célula que é uma bolinha certo ela entra lá dentro e enche a célula quanto mais você come e mais você estoca gordura a célula vai multiplicando ela multiplica várias bolinhas várias aí pensa nessas várias bolinhas estocadas no seu glúteo o que que vira quando você olha parece vários furinhos na verdade são várias bolinhas de gordura estocada naquele local quando não há caloria tipo remédio remédio não tem caloria certo água com gás não tem caloria refrigerante zero também não tem caloria então não tem como estocar gordura dentro da célula se não há caloria por isso que refrigerante zero não dá e nem água com gás exatamente porém também não é saudável o refrigerante água com gás você pode utilizar muitas pessoas não gostam de água sem gás a gente prefere muito mais de verdade a gente prefere muito mais que o paciente tome refrigerante zero tá do que ligar e pedir um milkshake ou ligar e pedir um hamburgão tá porque aí vai atrapalhar tanto a sua estética quanto a sua saúde quando você toma um refrigerante zero querendo ou não é uma válvula de escape você tá tomando para não pedir outra coisa pra te estufar porque ele tem você engana seu cérebro né sim então eu 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 Liz eu não fico sem tá eu prefiro muito mais tomar um refrigerante não é saudável mas eu prefiro muito mais tomar um refrigerante quando eu tenho vontade de comer alguma coisa fora entendeu fica muito mais fácil então uma pessoa vamos supor que toma refrigerante normal tá com açúcar todos os dias se pular para o zero todo dia cara já vai ser um um salto gigante vai ser um salto gigante entendeu então é bem a regra é clara né gente o refrigerante zero ele não tem caloria porém ele tem alguns aditivos é óbvio que não é bom para a saúde é óbvio a longo prazo tá aí vamos supor ah mas eu tenho preconceito que refrigerante não sei o que faz mal beleza mas você vai lá e compra uma coxinha o que você acha você tá comprando uma coxinha pingando óleo tá que faz mal hoje e a longo prazo o refrigerante não faz mal nesse momento ele faz mal lá se você ficar se entupindo de refrigerante sem parar tipo eu bebo sei lá dois litros por dia de refrigerante zero é lógico que lá na frente você vai colher os frutos porque tem muito aditivo sim agora nesse momento o refrigerante zero não vai estocar gordura ele não vai te dar problema de colesterol porque ele não tem caloria já a coxinha vai certo então se a gente for colocar na balança se eu tomar uma latinha de coca cola zero eu vou deixar de comer aquela coxinha vou então refrigerante zero é ótimo pra você esse é o pensamento entende agora eu não ligo pra refrigerante eu amo água água ou amo água com gás mais um limãozinho espremido perfeito não precisa utilizar o refrigerante não é regra ele só ajuda a você não piorar a situação agora assunto polêmico né é suco de laranja natural ou refrigerante zero o que vocês acham bota aí o que vocês acham suco de laranja ou refrigerante zero uma pessoa vamos colocar uma pessoa aqui uma pessoa que tem um excesso de gordura e não está conseguindo emagrecer o que é melhor pra ela um copão caprichado de suco de laranja ou uma lata de refrigerante zero a lata de refrigerante zero acredite com certeza porque o suco de laranja você faz com várias laranjas tá e essas várias laranjas ela tem muita frutose que é o açúcar da fruta não é interessante ela é saudável lógico que a laranja é saudável mas pra que ela faz uma pessoa que quer reduzir gordura tomar um copão com dez laranjas nem tudo que é saudável é pra fase que você está nem tudo que é saudável guarda isso é pra fase que você está tipo água de coco água de coco a galera acha que tem que sair tomando igual água entende a gente tinha uma paciente que ela dizendo ela que estava fazendo impecável impecável eu falei assim Amanda do céu a gente tem que levar essa menina pra NASA de verdade e a gente estuda a gente mexe a gente faz a gente ajeita e nada 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 até que eu perguntei pra ela você está tomando caldo de cana? ela não você está tomando água de coco? ela meu Deus do céu com certeza três litros por dia ela estava se hidratando com água de coco e isso estava impedindo o resultado dela a oxidação de gordura não vinha o resultado dela não vinha por esse porém ela ter se enganado e trocado a água por água de coco água de coco é extremamente calórica a gente gosta até de passar pra atleta ou quando a pessoa vai fazer uma prova de longa duração é como se fosse um carb up pra endurance é maravilhoso agora pro dia a dia vou tomar uma aguinha de coco aqui todo dia nem pensar saiam dessa agora o próximo vai ser bem nossa eu vejo muita gente fazendo biscoito ou bolacha água e sal o pessoal acha não sei se tem alguém que ache também que o biscoito água e sal é feito de água e sal gente não não é só água e sal tem farinha tem óleo vegetal tem coisas péssimas então o pessoal de manhã eu como uma coisa bem levinha não sei eu não sei porque eu não emagreço eu como dois biscoitos água e sal com uma margarina bem levinha e eu não sei porque eu não engordo aí chega tarde eu não tenho muito tempo aí eu pego biscoito água e sal e passo mais um pouco de margarina aí no jantar porque assim eu tenho medo de comer comida pra não engordar aí o que eu faço eu pego mais três, quatro biscoitinhos creme crack água e sal e passo margarina eu já vi isso muito também troca o jantar tipo assim jantar que eu falo é com arroz carne mesmo um jantar mesmo por dois biscoitos água e sal gente o biscoito água e sal não é feito de água e sal tá vamos tirar esse mito essa crença que ele é péssimo comida o nosso corpo ama comida tá se o paciente chega pra gente e fala assim eu amo comida eu amo comida tá eu gosto de comer comida em todas as refeições cara vai ser a melhor coisa do mundo tá porque o corpo ama isso o corpo adora comida de verdade ama de verdade comida de verdade só que é muito difícil e não precisa né a gente tem vários meios tem um leque tem um leque de opções só que o corpo adora o corpo ama comer arroz o corpo ama comer proteína batata mandioca mandioca o corpo ama comer frango ovos vai fazer o que? ele ama ele ama mas aí que entra a gente né a gente tem um leque elaborar né de opções aí pra gente enquadrar na alimentação de vocês então vamos tirar esse pensamento de biscoito, água e sal quando vocês veem alguém falando vocês já vão lembrar da gente falando que não é feito só de água e sal e que prejudica muito o resultado seja hipertrofia ou seja emagrecimento ele não serve pra nenhum das fases nenhuma das fases ele é péssimo tá é péssimo não é leve não é bacana sabe uma coisa que vocês podem substituir pelo biscoito, água e sal aquele aquela torrada integral torrada integral da vou até dar a marca pra vocês ah eu gosto o Vic Bold o Vic Bold 100% é o que eu mais gosto laranja com dourado maravilhosa pega essa dica aí outra dica é muito top muito, muito, muito boa quem não experimentou tem que experimentar tá não fico com preconceito que eu vou falar agora biscoitinho de arroz gente mas aqueles pequenininhos da Camille sabor pimenta tá ele é salgadinho patrocinado pela Camille e ele é meio picantezinho você pode trocar o seu biscoito água e sal por ele que ele é excelente só não pode passar a margarina tá na estrada eu só uso ele sim então vocês podem trocar né o seu biscoitinho por ou a torrada ou esse biscoitinho de arroz pequenininho da Camille que é excelente então em qualquer lugar vocês acham bem acessível verdade tá agora essa é top 1 também outra coisa muito, muito, muito por dentro trocar a refeição tipo assim gente não vou comer um pãozinho com ovo agora tarde não vou comer uma coisa mais leve vou comer umas uvinhas passas uma granolinha fruta seca ameixa seca ai que do meu coração gente o que a pessoa faz ela troca uma refeição bacana né ovos o próprio pãozinho gostoso uma refeição completa por fruta seca tá fruta seca nada mais é tira pensa numa fruta tira toda a água da fruta e deixa só a frutose tá que é uma bomba de carboidrato rápido que entra rápido no organismo pra você ter noção quando a gente tá no backstage lá pra Amanda subir no palco pra gente subir no palco tá eu levo fruta seca tá eu levo passas pra ela levo passas pra ela por quê porque aquele corpo de palco ele é momentâneo então a gente tem que ficar jogando então pra quem quer ficar grandão é uma boa estratégia tá agora quem quer ficar sequinho nem pensar tá nem pensar e eu vejo isso muito em fase de emagrecimento né gente pessoal trocando refeições boas refeições até mesmo jantar por fruta seca damasco granola a granola também tem muito açúcar ela é calórica ela não é bacana pra faz emagrecimento aí você me pergunta tá mas eu sou muito magra e eu quero ganhar massa magra e aí eu uso uva passas eu tenho coisas melhores pra te apresentar do que uva passas pra hipertrofia uva passas é uma é uma estratégia tá que a gente usa principalmente em atleta de endurance atleta que pedala muito que precisa de uma energia na hora sabe ele já fez sei lá 60km até mesmo tem o melhor o melhor do que a passas é o próprio mel pra quem tá fazendo endurance prova de longa duração agora sinceramente a uva passas é excelente mesmo pra atleta de fisiculturismo antes de entrar no palco porque aí fica todo mundo murcho aí a pessoa come um tanto de uva passas aí bum dá aquele efeito de sabe a pessoa cresce incha como se fosse um fermento assim e aí a pessoa sobe no palco pra competir pra mim ela só serve pra isso sendo bem sincero pra hipertrofia existe coisas muito muito melhores do que uva passas tá uva passa muito pouco pra quem quer ganhar massa magra pra quem é magro e quer ganhar massa com densidade tem que botar comida pra dentro tem que colocar comida mesmo pra dentro sabe e não lanchinhos nossa eu penei eu comia de duas em duas horas teve uma época que eu fiquei um ano um ano e pouco com 80 quilos 80 quilos não aguentava mais então assim quem é muito magro quem acha que ficar com um pouquinho de fome é difícil imagina pra quem tá com a comida agarrada aqui e ter que empurrar é brabo pra quem tem que ganhar peso é muito difícil de verdade vocês estão entendendo até agora o que a gente tá falando tem alguma dúvida alguém aí estava fazendo algum desses mitos aqui que a gente tá contando pra vocês coloca pra gente qual mito você estava porque a partir de agora você não vai fazer mais estava mais habituada a fazer antes de saber dessas informações coloca aí pra gente agora esse daí você vai explicar Amanda esse aqui treinar em jejum emagrece a gente falou muito sobre isso já né gente em jejum bom primeiro pra você ter um treino bacana em jejum você precisa comer coisas de boa nutrição à noite no jantar antes de dormir pra você acordar e o alimento ainda esteja no seu organismo depletando alimentos que depletam lentamente tá tipo uma carne vermelha sim a gente até postou agora um abacate um salmão tá um alimento mais pesadinho tá aí você consegue acordar treinar bem e não vai comprometer a sua massa muscular macarrão sim um carboidrato muito bom né batata doce que depletam muito devagar batata doce é excelente pra esse tipo de estratégia top 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 quer treinar em jejum come batata doce à noite não tem nada comprovado que treinar em jejum jejum mesmo sem comer vamos supor que você não come nada à noite você coma alface e um pedacinho de carne tá você fica realmente em jejum sem nenhum alimento depletando no outro de vá treinar não tem nada comprovando que isso é mais eficiente do que o treino alimentado tá o treino mais eficiente que mais emagrece que mais dá resultado é o treino que você consegue atingir uma performance mais alta tá é aquele treino que você consegue falar assim nossa hoje eu treinei bem hoje eu fiz um treinão é esse treino que vai te trazer resultado se você ainda em jejum né você cai as suas cargas caem não é interessante não é isso que vai te emagrecer tá é você colocando intensidade no seu treino certo seja um HIIT seja treino de musculação treino de musculação queima muita caloria só que é diferente de um cardio né e o que vocês tem que ficar muito atentos também é em massa muscular né porque geralmente se você se você não treina não faz essa estratégia de comer um dia antes e vá em jejum mesmo fraca pro treino você tá correndo um grande risco de estar perdendo a sua massa muscular e o que a gente falou no começo da live quanto menos massa muscular menos o seu metabolismo vai trabalhar tá o metabolismo a gente consegue driblar ele tá gente tem gente que fala assim ó ah nasci com o metabolismo lento nunca mais eu vou dar jeito isso não existe tá porque a gente consegue deixar ele lento ou ele acelerado é a gente que decide como a gente vai deixar o seu metabolismo são mais as desculpas do que tudo ai meu metabolismo é lento ai eu não vou emagrecer eu já sou gorda mesmo ai tipo ah eu tenho muita idade o metabolismo desacelera nada a ver gente não isso não tem nada a ver eu já falei mais mil vezes né a gente tem paciente de 15 16 anos com 150 quilos e paciente de 50 60 70 anos com trincadinha abdômen lindo tá qual você acha que o metabolismo trabalha mais é melhor a pessoa de 50 60 70 anos ou a menina de 150 quilos de 15 anos tá é mais o seu estilo de vida mesmo essa é a verdade tá então tira essa crença de idade isso não tem nada a ver tá se o seu metabolismo hoje está lento dá pra acelerar e quando a gente fala em massa muscular a gente não tá falando em ficar grandona não tá não é nada de ficar com a perna gigante com o braço gigante com mulheres principalmente que tem esse preconceito né nossa mas eu vou ganhar massa eu vou ficar muito grande gente é muito difícil ficar muito grande é muito difícil ficar muito grande aquelas pernona enorme de músculo com o braço grande de músculo é anos comendo muito são anos são anos fazendo de domingo a domingo sem errar pra ficar daquele tamanho nós mulheres não temos a capacidade de ficar rápido grande sabe o que que a gente tem a capacidade de ficar torneada bonita com o bumbum empinado um corpo de mulher um corpo feminino isso dá pra ficar isso aí significa que você tá ganhando massa muscular certo então quando a gente fala em ganho de massa às vezes as pessoas assustam principalmente mulheres mas o ganho de massa ela é muito importante e mulher não vai causar essa masculinização não vai a gente não tem hormônio pra isso você só vai ficar linda, maravilhosa sem celulite com o bumbum empinado com a perna torneada vai ficar maravilhosa com massa muscular sim por isso que às vezes a gente fica com a raiva desgraçada essa é a verdade que os homens tem muito mais facilidade pra ficar sarado do que as mulheres isso é verdade sim tá a gente não tem nem 10 de teste direito eles tem 800 vamos lá entendeu então é muito mais fácil um homem definido um homem sarado do que uma mulher mas não é por isso que você vai relaxar sim entendeu dá pra chegar com certeza o negócio são os pensamentos que você acha que você não consegue entendeu e vai dando desculpa o tempo inteiro cada hora é uma desculpa ai porque é minha faculdade ai porque meu TCC ai porque meu trabalho ai porque minha mãe porque minha mãe come e eu tenho que comer a mesma coisa então cada hora você vai criando uma desculpa essa é a verdade tá quando você quer você vai e faz você quer você vai e faz teve uma live que eu pedi pra todo mundo visualizar qual é a pessoa que mais ama ai a pessoa que eu mais amo é minha mãe tá e se chegasse uma pessoa e falasse calma tá não vai me bater não se falasse assim olha olis se você não fizer se você não emagrecer tá não fizer bonitinho mês que vem você tenha 30 dias mês que vem eu vou fazer alguma maldade com a sua mãe vamos lá filha eu faço na hora então quando você muda a chave quando você se dá a prioridade quando você coloca a prioridade em primeiro lugar né você faz você vai fazer o problema é quando você não coloca prioridade coloca desculpa o tempo inteiro por que que você não está se dando prioridade pensa o problema é quando você não se dá prioridade ai vem as desculpas pensamentos sabotadores o tempo inteiro ah é porque meu filho gosta de biscoito recheado mas na verdade você tá comprando o sabor que você gosta você tá mentindo cara você tá mentindo isso ai é é seu cérebro mesmo né gente a gente já é acostumado na verdade o nosso cérebro é acostumado desde criança que a comida você sente prazer tá comendo quando uma criança chora a primeira coisa que a mãe faz é o que colocar um pirulitão na boca da criança o que que o o cérebro acha opa pera ai me saciou aqui ó tô feliz da vida por que porque a mãe colocou um pirulitinho na boca da criança a criança parou de chorar então isso ai é já a gente já é programado como se fosse isso desde criança a verdade toda é essa as mães que fazem isso tem que parar de fazer isso toda a verdade a verdade é essa porque isso reflete na vida adulta tá você já cria várias coisas na vida adulta já cria várias desculpas né porque o nosso corpo não foi feito pra pensar nosso corpo não foi feito pra gastar energia essa é a verdade ele quer poupar energia ele quer poupar energia falou assim Liz hoje a gente tem que fazer cardio ainda ai meu Deus do céu pô minha caminha tá uma delícia ali ou ele vai mandar Liz vai correr vai vai correr lá ou Liz vai pra cama vai descansar vai descansar porque você merece trabalhou pra cacete hoje menina não faz isso por você não o corpo gosta o a mente o corpo não o a mente gosta de poupar energia gosta de poupar energia em todos os sentidos, em todos os aspectos até no trabalho às vezes você tá insatisfeito com o seu trabalho essa é a verdade e você tá ali, ó, prolongando ao invés de você pensar em uma alternativa você meter o pé daquilo, entendeu? pra você trabalhar às vezes você tem final de semana pra você pensar em fazer alguma coisa pra você meter o pé e você prefere descansar da sua vida que você tem hoje então, pensa bem eu não posso falar porque eu falo pra cacete eu vou emendando uma coisa na outra agora eu já tô falando de mente olha esse mito, tá? treinar com blusa de frio ou fazer cardio com blusa de frio para reter calor e secar mais rápido puta merda, verdade, o pessoal fica falando isso direto vejo gente na esteira o sol, 40 graus a pessoa tá lá de blusa preta porque retém mais calor né, blusa de manga, ó correndo e transpirando a única coisa que a pessoa vai perder é água vai desidratar bastante inclusive e essa desidratação perigosa ela pode te dar até um mal-estar uma tontura você não vai treinar direito então não, tá? não façam isso não treine de blusa de frio, no calor achando que vai sair mais seco do carne na verdade o gosto o corpo gosta mesmo de sentir um friozinho, tá? por isso que a gente até tem um e-book sobre isso é... que dormir pelado com aquele friozinho gasta umas calorias entendeu? e é verdade tá? não é aquele aquele frio que você é... pra ficar doente não é isso que eu ia falar não é pra ficar doente não, hein? pelo amor de Deus é pra você sentir aquele frio pra não botar tanto edredom assim liga o ar-condicionado o ventilador, o que seja e... sente aquele friozinho isso ajuda pra caramba o corpo trabalha mais pra aquecer entende? então... isso é mito tá? isso é mito é isso treinar de blusa de frio não tá com nada é claro que se você transpira no seu treino no seu cardio isso ajuda a eliminar a retenção de líquido mas você não pode forçar que isso aconteça isso tem que ser natural você não pode colocar um brusco de frio você tem que beber água, né? retenção sai com água entende? é simples não fiquem inventando coisas mirabolantes que não funcionam retenção sai com água e outra, Amanda? a outra, vai já falamos isso de massa muscular vamos falar de novo pra vocês que não falarem agora eu sou que a Amanda gosta agora nem vou tocar no assunto treinar o mesmo músculo todos os dias para ganhar massa tem gente que acha que quanto mais treino olha lá quanto mais eu treino glúteo mais glúteo eu tenho todo dia nossa, vou ficar com o maior bundão se eu treinar todo dia o meu bumbum não, assim funciona muito pelo contrário o descanso é essencial pra você ganhar massa muscular tá? a gente falou muito isso na live de massa muscular se você quer ter um bumbum se você quer ter um bumbum durinho durinho, bonito você tem que dar atenção especial pra ele se você tem muita dificuldade de ganhar glúteo vai de ganhar o seu glúteo segunda-feira é o dia que você vai treinar o seu glúteo dá atenção especial pra ele só ele treina só o bumbum se a parte que mais você tem dificuldade pra crescer você vai treinar o bumbum segunda-feira aí você só vai treinar a perna de novo lá pra sexta-feira aí vem outra questão que eu quero falar aqui aí a pessoa faz assim bom segunda-feira eu treino glúteo terça eu treino perna não, gente sabe por que que não? porque os exercícios de membros inferiores que é perna são multiarticulares o que é multiarticulares? eles pegam todos os músculos tá? vamos supor o agachamento ele é excelente para o glúteo ele é excelente para o quadríceo ele pega tudo então não adianta ah, vou fazer agachamento pra glúteo e leg pra perna mas ambos os exercícios pegam glúteo e perna então você vai estar mexendo no machucado mesmo assim você não pode treinar perna um dia glúteo no próximo isso não existe a divisão de perna não pode ser vamos supor segunda perna terça glúteo quarta perna quinta glúteo e sexta perna é um tiro no pé de verdade eu prefiro ver Netflix preferir você ficar em casa vendo Netflix nada a ver gente do que você montar uma divisão de treino assim não é legal mas como que eu faço treino o glúteo na segunda tem que dar um espaço não pode treinar tipo perna na terça tem que esperar recuperar essa recuperação é a chave que você vai ganhar a massa muscular claro com a dieta e também a intensidade que colocar no treino hoje eu estava fazendo eu estava treinando eu vi uma menina conversando com um cara e ela estava fazendo cadeira extensora unilateral ela estava fazendo assim não porque eu não sei o que você acha você acha que estava treinando alguma coisa não estava já é comprovado mente e músculo é mente e músculo você tem que pensar nele você quer crescer seu quadríceps você vai pensar no seu quadríceps entende então para ela hoje foi treino perdido não adianta ficar conversando de verdade você tem que se concentrar nessa hora você tem que ser meio chatinho mesmo entendeu certo então mito que treinar todo dia o mesmo músculo cresce mais ganha mais massa isso é mito isso não existe tem que ter o descanso descanso é extremamente importante para o ganho de massa 3 jantar engorda isso aí é o top 1 né deixei de jantar agora estou comendo o que gente eu ouço tanto falar o pessoal deixou de jantar tipo arroz carne batata engorda a noite e aí eu tomei um copo de suco de melancia sabe o que eu acho Amanda que na maioria das vezes de verdade a pessoa não se programa come para arrebentar se frustra come só alface vê que não me emagreceu se frustra de novo come de novo e é um ciclo é um ciclo é um ciclo que você não consegue sair você fica sempre a 20 por hora é um ciclo você nunca vai sair dali então gente pelo amor de Deus procure o profissional tá não fica perdendo tempo nem dinheiro comprando produtos produto light diet o cacete a quatro não isso aí não tem nada a ver fala daquela parada de couve fiz até eu tive que filmar né gente a gente foi no mercado aí tinha lá uma novidade naquela prateleira fit que era um saquinho de chips sabe tipo salgadinho de couve nossa que bacana né interessante cara porque o que a gente costuma fazer a gente sempre vai no mercado procurar coisas para os nossos pacientes a gente sai da cidade onde a gente está porque a gente está em São Paulo direto no Rio direto ou qualquer lugar que a gente esteja que a gente atenda a gente vai para os mercados procurar produtos para prescrever para os pacientes ler o rótulo a gente compra experimenta ver se funciona se é gostoso se é não é se é prático se é prático que a vida hoje está muito corrida ninguém quer ficar cozinhando então a gente vai atrás de produtos para passar para os nossos pacientes eu falei poxa que interessante chips de couve né muito interessante deixa eu ver aqui aí quando eu virei o saquinho tinha tudo nos ingredientes menos couve tá era pura farinha de trigo enriquecida pintada de verde imagina tá e era caríssimo então o mercado de emagrecimento ele é cruel cruel ele se você não ficar sem antes ele te passa a perna tá e na verdade na verdade mesmo é o básico que funciona igual você falou de mercado de emagrecimento igual vamos lá massagem modeladora massagem modeladora nunca vai te emagrecer ele só tira sua retenção você compra um chazinho de cavalinho de 3 reais você toma já vai tirar a mesma coisa ele é bom para circulação sim você tem um evento num sábado a massagem modeladora vai ser bacana porque vai tirar sua retenção de líquido e automaticamente você vai ficar mais sequinha você entende agora a gordura sabe aquela célula que eu expliquei para vocês várias células cheias de gordura que forma os furinhos as celulites aquela célula aquela gordura que está impregnada lá dentro ela só sai e oxida pela respiração e eu vou te falar outra coisa quando você emagrece tá ela murcha certo ela não morre ela não morre ela murcha ela fica ali ó esperando para dar o bote quando você desleixa fica desleixado da alimentação é aquele emagrecimento pontual né de você falar ah em um mês vou perder 20 quilos e depois eu volto comer tudo que eu quero é isso é uma merda aí quando você emagrece aí ela fica ali né murchinha ali saiu a gordura eu vou esperar aqui eu vou esperar a Marina aqui a comer para eu encher de novo exatamente porque ela só morre depois de dois anos olha caraca dois anos você fazendo bonitinho tá aí sim ela vai morrer você não pode encher ela de novo de gordura se você fizer por algo pontual ah eu vou emagrecer para o sei lá para a festa de agosto sei lá o que para aquele casamento por algo pontual filho você vai voltar o triplo por isso que é muito importante você saber o porquê você quer emagrecer você tem que saber realmente porquê que você quer emagrecer a mudança de comportamento você tem que mudar o seu comportamento pessoas saudáveis tá tem o comportamento totalmente de pessoas que não são saudáveis que estão com a gordura extremamente alta tá não existe gordinho saudável pode pegar lá triglicerídeo colesterol ah meu colesterol tá bom tá mas qual temos 5 tá às vezes o cortisol tá lá em cima não é assim que você lê um um exame cara é muito mais complexo ali tá bom e tem outros outros fatores também né que a gordura te impede por exemplo de amarrar um sapato isso não pode ser saudável não é saudável você não conseguir amarrar um sapato você não conseguir subir uma escada porque você para no segundo degrau com falta de ar você não conseguir brincar com seus filhos porque você não tá aguentando o seu peso isso não pode ser saudável você entende? as pessoas confundem né de verdade confundem prazer tá com felicidade elas confundem prazer não tem nada a ver com felicidade tá então elas confundem prazer com felicidade o tempo inteiro ah eu vou comer pra ser feliz não felicidade não tem nada a ver com prazer tá felicidade é você ter um trabalho bem sucedido felicidade é você ter uma família top felicidade é você ter um casamento estruturado maravilhoso a gente busca com constância ser felizes essa é a verdade tá quando a gente come a gente sente prazer é diferente é diferente de felicidade e as pessoas confundem isso tá é claro que se a gente come ah hoje eu vou experimentar uma comida de não sei onde eu vou sentir prazer mas eu não vou estar sendo feliz por causa disso porque eu vou estar comendo ali o grande segredo o grande segredo não o grande ai meu Deus escapou o grande desafio é grande desafio meu Deus a resposta pra isso é que quando você come e sente prazer automaticamente você se sente mal olha que loucura você come você soca a felicidade pra dentro e quando acaba de comer você fica triste então não é felicidade então não é felicidade então não confunda tá felicidade não tem nada a ver com isso felicidade é sua satisfação pessoal tá como você se apresenta pro mundo o corpo que você vai se apresentar pro mundo a saúde o amor isso é felicidade tá nossa eu sou uma mulher foda puta merda meu trabalho eu sou bem sucedida eu ganho dinheiro eu tenho um casamento top minha família é unida isso é felicidade eu sou saudável cara eu posso correr meu corpo não impede de nada muito pelo contrário eu brinco com os meus sobrinhos eu pinto e bordo igual uma criança eu sou feliz de verdade a gente tem algumas fontes né algumas fontes de prazer tá uma delas é a comida que é fonte de prazer é comprar comprar também é fonte de prazer claro se você comprar o tempo inteiro você vai ficar falido vai ficar endividada meu bebê esses prazeres que a gente tem no mundo é bom é ótimo é gostoso é óbvio aproveitar momentos como a comida sei lá com seu marido com a sua família é uma delícia tá ou comprar alguma coisa cidade presente é uma delícia mas não pode ser a ponto de te fazer mal você não pode comprar desenfreadamente a ponto de ficar endividada exatamente você não pode comer desenfreadamente a ponto de se sentir triste depois de comer você tem que usar comida por momentos especiais pra comer tá tudo certo qual o problema comer não existe culpa qual o problema comer não tem culpa depois eu como sem culpa quando você pega alguma coisa às vezes ó tá uma roda de amigos vamos botar uma história tá uma roda de amigos todo mundo tá comendo e às vezes você nem tá com vontade de comer mas só come porque os seus amigos estão comendo entende? então você não consegue controlar caraca ai meu Deus igual quando a gente vai tomar um café na Copenhague vai vem aquele wafer maravilhoso sempre vem wafer sempre nossa vem aqueles negócios gostosos a gente tira por quê? porque quem manda sou eu sabe quando a gente come? quando a gente tá com vontade eu não quero comer eu não vou comer eu não vou comer porque tá ali exatamente eu não vou comer porque tá ali isso aí é quando eu vou cara você tem que mandar você tem que se obedecer a partir de amanhã eu vou acordar cinco horas da manhã tá eu vou fazer uma caminhada oito horas da manhã você tá na cama ainda cara se você não é capaz de se respeitar quem você vai respeitar meu filho? você tem que se respeitar primeiro entendeu? então isso é o básico é mudança de comportamento começa a mudar pra você ver pra ver se sua vida não dá uma guinada disciplina pratica disciplina de verdade disciplina é muito importante ela é treinável comece é muito gostoso não fica prolongando não é muito além da estética cara é muito além da estética é saúde mental é você se sentir bem feliz é ir em qualquer loja comprar qualquer coisa é não perder momentos com seus sobrinhos com seus filhos com seus afilhados vamos papai vamos mamãe não sei o que pra praia mas não aí fica de roupa aquela burra se escondendo ou vem cá fulano vem cá Maria vamos tirar uma foto ai meu Deus nossa fiquei horrível nessa foto nossa não saí bem ou olha você não tirou uma foto muito bem eu saí totalmente gorda na verdade você tá assim e não quer aceitar aceitar não é fotografia não é a câmera não é o seu iphone não é nada disso é você certo a doutora Tayane não ouvi agora que eu vi sua mensagem também doutora podem dar meu exemplo se quiserem a doutora Tayane cara ela já é maravilhosa tá só que ela sentia medo de carboidrato de verdade e ela comia uma banana ela comia gente uma banana durante o dia inteiro a única coisa de carboidrato que ela comia era uma banana eu falei assim Jesus amado como que essa mulher consegue fazer isso e olha que ela atende o dia inteiro em pé e treina ainda de manhã a gente mudou e ela hoje a gente mudou colocou carboidrato ela come arroz e tudo mais hoje ela tá totalmente diferente entende? ela tá com energia pra fazer o treino dela o corpo dela já tá mudando o que acham de tapioca? é um carboidrato também se você gosta muito pode usar agora se você troca o pão por tapioca por medo é a mesma coisa se você gosta mais de pão use o pão tá? porque muita gente faz isso ah vou trocar o pão por tapioca que é melhor não, não é melhor ambos são carbo simples né? já vi muita gente na esteira com um saco plástico na cintura gente conta essa história não, eu vou contar essa história puta merda gente tomara que a pessoa não esteja na live tomara que a pessoa não esteja na live a gente dava treinos coletivos sabe? então a galera antigamente então a galera tinha uma mulher exatamente que ela ia ela passava um saco como se fosse papel manteiga não plástico filme em volta da cintura cara ficava parecendo um um salame mesmo tipo assim exprimido mesmo tá? ficou a mulher nem conseguia respirar direito e ela lá não conseguia treinar tipo assim nem conseguia nem se movimentar direito e ela lá no jump ficando igual o Barney assim roxa pra caramba aí eu falei assim filhinha tira isso pelo amor de Deus isso não tem não vai tirar sua sua gordura não tira isso que é muito perigoso ela embalou ela apertou e ficou igual uma comida sabe? embalada gente não faça isso pelo amor de Deus então pra reter calor não é bacana mesmo se ficar embalada de blusa de frio gestoterapia gente eu já vi gente injeçando a barriga não funciona não funciona Jesus amare injeçar a barriga foda é possível ter um resultado somente com alimentação? ou alimentação? é o topo da pirâmide angélica é o top 1 ó com alimentação e sem treino você consegue um resultado muito bom só com treino e sem alimentação você não consegue resultado nenhum a alimentação é o top 1 sem ela nada acontece nada ô gente se fosse assim tava todo mundo sarado você não concorda? porque todo mundo pensa que o treino é mais importante tá todo mundo na academia só que uma hora de treino não compensa as 23 horas que faltam né? então não é somente o treino cara não é somente o treino é lógico que o treino vai dar um um gás um desenho pro seu corpo o gás vai ajudar a não atrasar como falava vir um resultado mais rápido pra você antecipar antecipar isso tava fugindo a palavra vai antecipar o resultado que você tanto quer vai te dar um desenho bacana vai te dar massa muscular com isso o seu metabolismo vai acelerar é óbvio que é bom mas sem alimentação nada acontece agora eu odeio treinar nunca quero treinar na minha vida alimentação já serve? com certeza só a alimentação já serve até uma pessoa muito acima do peso a gente prefere até que ela fique em casa vendo Netflix e só só faça o treino quando baixar um pouco o peso tá? porque a pessoa sente muita dor no joelho sim por conta do excesso de peso pode comprometer as articulações então assim as vezes só uma caminhadinha sério só na casa mesmo já é suficiente porque pensa bem vamos lá eu tenho 59 quilos pensa uma pessoa bota um colete em mim com 100 quilos a mais com 159 quilos filha eu vou sair só cabelo gasta muita caloria de verdade um corpo tá? um corpo grande um corpo com excesso de gordura tem que comer muito pra manter pra se manter com excesso de gordura muita besteira tem que comer muita besteira tá? um corpo grande porque o excesso do peso gasta muita caloria foi aquilo que eu falei foi aquilo que eu falei há pouco tempo que quando você sobe uma escada quando a pessoa sobe uma escada a pessoa ficou ofegante ali ela já gastou muita caloria por quê? porque ela tá pesada né? porque meu olho tá bem vermelho é porque a gente tá no ring light aí eu tô a gente tá sem dormir também direito a gente tá trabalhando direto e eu tô extremamente cansada arroz branco à noite pode? pode deve o que é mais? dormir com a cinta elástica ajuda a diminuir medida? não não pássima do índice vocês indicam a pássima do índice é maravilhosa mas ela tem que ser pesada ela tem que ser pesada por mais por mais saudável que ela seja ela é calórica tá? então não é interessante você ficar comendo sem pesar essa é a verdade tá? show quanto tempo é considerado de jejum? Aline depende do alimento depende muito do alimento vamos supor tá? essa pergunta do jejum quando você come alimentos que depletam lentamente são alimentos que ele que eles ficam no organismo por mais tempo metabolizando você consegue utilizar ele até mesmo depois de oito horas dormidas por exemplo no dia seguinte você sente que ele tá no seu organismo tá? então você não tá em jejum certo? agora se for um carboidrato simples aí é rapidinho em jejum já entendeu? vamos supor ah, comi o almoço vou treinar cinco horas da tarde você não tá em jejum dependendo do alimento que você consumiu a hora que você vai saber se tá indo em jejum ou não depende do alimento que você consumiu antes desse jejum entende? sim esse jejum gente de tipo vinte e quatro horas doze horas isso aí é tem que ser pô algo pontual é uma estratégia nutricional ninguém vive em jejum isso aí a maioria dos atletas fazem isso só que as pessoas confundem muito a pessoa é desse tamanho tem uma vida sedentária e quer ficar fazendo jejum isso só atrasa o resultado foi o que a gente conversou lá atrás quando você quer fazer um jejum tem que ser bem elaborado e por curto período você não pode ficar amando fazendo jejum o tempo inteiro esse jejum intermitente que a gente está falando jejum de dezesseis horas jejum de vinte e quatro horas que existe existe um protocolo para isso existe um tempo para ele ser feito agora você simplesmente decidir que amanhã eu vou fazer dieta do jejum e para sempre isso não existe ninguém vive assim ele tem que ser elaborado ele tem que ser planejado qual a probabilidade de uma pessoa que come besteira para caramba e depois entra no jejum entra no jejum quando ele fica com fome para caramba quando ele quebrar o jejum ele vai querer comer até a porta de casa até o reboco da parede ele vai querer comer para você iniciar um jejum você tem que saber qual alimento que vai depletar lentamente e qual alimento você vai quebrar o jejum isso tudo elaborado de verdade e é muito perigoso é muito perigoso bem elaborado Baidu e Nutri bom agora que chegou a mensagem de vocês tentamos responder o máximo que a gente conseguiu aqui está esclarecido esses mitos para vocês eu vou passar os tópicos só para vocês lembrarem fazer abdominal não vai diminuir sua barriga mas o que que diminui a dieta segundo quanto menos como mais emagreço errado você precisa comer você precisa dar trabalho para o seu organismo tá para você emagrecer da forma correta água com gás e refrigerante dá celulite refrigerante zero tá não dá não dá não dá celulite é mito biscoito água e sal não é legal ele não é feito só de água e sal tem mais coisas nos ingredientes se vocês virarem lá os ingredientes vocês vão ler farinha de trigo óleo vegetal várias coisas péssimas trocar refeições para utilizar frutas secas não não precisa sofrer tá treinar em jejum emagrece não faz diferença tá muito pelo contrário se você treina se você treina melhor alimentada então você vai emagrecer mais se você treina melhor em jejum coma antes de dormir isso coma carboidrato antes de dormir tá tem que comer treinar com blusa de frio para reter calor não é bacana tá treinar o mesmo músculo todos os dias não vai fazer você ganhar massa muito pelo contrário o descanso é essencial tá para recuperação jantar engorda mentira isso é mito você pode jantar feliz da vida pode comer comida que você vai ter emagrecimento top tá jóia gente foi um prazer falar com vocês maravilhoso e semana que vem a gente vai fazer mais live para vocês espero ter ajudado manda mais coisa para a gente o que a gente traz aqui para vocês são todas as dúvidas que vão aparecendo são pequenos detalhes que quando você ajusta na sua semana na sua rotina você consegue ver um resultado absurdo um ajustezinho você já nossa bem que as meninas avisaram verdade tá quando a gente abre a caixa de pergunta manda na caixa de pergunta muita gente manda em off é em off que fala é em off manda em off então assim não manda por ali tá a gente não dá conta coloca a sua dúvida na caixinha de pergunta tá bom que a gente consegue compartilhar e compartilhar também com mais pessoas e ajudar mais pessoas porque a dúvida de um sempre é a dúvida de muita gente né beijo galera que é a dúvida é a dúvida galera Tchau.